Vamos falar agora de vacinação. Ontem trouxemos aqui a informação, a notícia de que a campanha de vacinação contra a gripe em Minas Gerais, que terminaria hoje, nesta quarta-feira, dia 31, ela foi agora prorrogada até o próximo dia 31 de julho. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de saúde, o Fábio Baqueretti. Até agora, o estado de Minas recebeu quase 7 milhões de doses de imunizante. Desse total, apenas 53% foram aplicadas. A cobertura vacinal do público prioritário, que incluem crianças, gestantes, idosos, povos indígenas, professores, trabalhadores da saúde, entre outras, está abaixo de 45,7%. Podem tomar a vacina todas as pessoas a partir de seis meses de idade, incluindo então crianças, jovens e adultos, independentemente de terem ou não comorbidades. A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus, H1N1, H3N2 e vírus influenza B. Não há contraindicação em tomar no mesmo dia a vacina da gripe e outros imunizantes, como por exemplo a vacina da Covid-19. E aqui eu vou contar um relato pessoal, Edgar. Ontem, como nós trouxemos a informação de que a campanha terminaria hoje, eu corri até o postinho e ainda não tinha me vacinado contra a gripe, também não tinha tomado a vacina bivalente contra a Covid. E aí fui lá, fui receber as duas vacinas e muito bem atendido, como sempre, ali na central de vacinação, que fica aqui na rua Rafael Gonçalves Tumé, a antiga rua do Rosário, próximo à igreja do Rosário ali. E é só chegar lá que o pessoal vai te atender, sem fila, sem nada, rapidinho você vai estar imunizado, vai sair com todas as vacinas aí que faltam para completar o seu calendário de imunização. A oportunidade está dada, né? Então a gente tem que tirar essa questão que foi muito debatida aí nos anos anteriores de fake news, informações falsas sobre vacinas, etc. Mas está aí, a vacina está na porta, é importante procurar o posto, a central de vacinação, se imunizar, para não ter mais complicações. Tem a vacina, está lá disponível e de graça, é só ir lá.